Hoje você vai saber como montar um estúdio para gravar os seus vídeos em casa. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai aprender a dar muito mais qualidade para os seus vídeos de conteúdo. Já vai deixando seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Hoje eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para começar a gravar os seus vídeos de conteúdo em casa. Eu mesmo gravo bastante vídeos de conteúdo em casa, agora eu estou gravando em casa, na verdade é o quarto do meu filho, atrás da câmera tem um berço, um guarda-roupa aqui dele. Eu até tenho espaço na minha produtora onde eu gravo os vídeos, mas dependendo do dia, da hora, não dá tempo de ir até lá, então eu gravo em casa mesmo, montando esse cenário básico que vocês estão vendo aqui e fica bem legal. Começando, vamos dizer, pelo principal é a câmera. Pode ser qualquer tipo de câmera, até mesmo o seu celular. Se você não sabe como gravar vídeos de conteúdo utilizando o celular, clica aqui no card que eu tenho um vídeo que eu explico certinho como você pode fazer isso. A câmera pode ser semi-profissional, pode ser profissional e como eu falei, pode até ser o seu celular. Desde que seja uma câmera que pelo menos faça vídeos em Full HD, você pode utilizar tranquilamente para fazer vídeo para a internet. E as câmeras de entrada, as profissionais, nem se fala, e os celulares de hoje em dia, praticamente todos fazem vídeos em Full HD. Então, o seu celular que você tem agora, ou se você quiser uma câmera, as de entradas, da Canon, da Sony, todas fazem, pode adquirir tranquilamente que você vai ter muita qualidade nos seus vídeos. A segunda coisa que você vai precisar ter, a gente falou da câmera, seria o apoio da sua câmera. Eu estou falando de tripés, algum lugar que você pode apoiar, posicionar a sua câmera para fazer o enquadramento, para gravar os seus vídeos. Então, você pode utilizar ou um tripé convencional, ou até mesmo um mini tripé como esse daqui. Esse daqui é bem prático, bem fácil, posiciona em cima da mesa ou no balcão e você vai poder apoiar a sua câmera. Em seguida, vem o áudio, tá? Você vai precisar de um microfone. Então, o microfone pode ser microfone de lapela, microfone direcional, né? Os shotgun ou condensador, algum tipo de microfone para você ter uma boa qualidade de áudio, resultando em um bom vídeo de conteúdo. E se você quiser saber qual é o melhor microfone para cada tipo de conteúdo, clica aqui no card, que eu tenho um vídeo onde eu falo cada tipo de microfone é melhor para cada tipo de conteúdo. Dá um confere lá. E por fim, não menos importante, a iluminação, tá? Você vai precisar ter uma boa iluminação para realmente trazer muita qualidade nos seus vídeos. Aqui no canal, eu tenho diversos vídeos falando sobre iluminação. Pode dar uma conferida lá para você saber sobre qual tipo de iluminação, qual posicionamento usar. Mas, de antemão, eu já falo que o melhor é o softbox. Por que melhor? Porque ele é barato e traz muita qualidade para a sua cena. E aí, depois vem da criatividade. Você pode utilizar luzes coloridas para compor a sua cena. Você pode utilizar decoração, qualquer tipo de decoração que traga identidade para o seu conteúdo e para os seus vídeos. Mas o básico, geral, que você precisa ter para começar a criar vídeos de conteúdo com muito mais qualidade são esses pontos que eu mencionei. Aqui embaixo na descrição, eu vou deixar um link de alguns equipamentos que eu recomendo, tá? Se você quiser adquirir, é só clicar aí na descrição. E é isso aí. Espero que eu tenha ajudado a você que quer começar a gravar vídeos de conteúdo ou até mesmo você que já faz vídeos, mas quer dar uma atualizada no seu cenário. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo vocês. Deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo daqui para frente e até o próximo vídeo. Deixe o like, inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos.